Hoje eu vou te mostrar como eu projetei esse sistema de aproveitamento de água da chuva e da máquina de lavar. A chuva cai no telhado, passa pela calha e é armazenada numa bombona. Um dos sistemas serve para abastecer o vaso sanitário do lavabo e o outro vai para o tanquinho. Como no telhado tem muita fuligem e cocô de passarinho, é preciso fazer um filtro. Nesse caso eu usei uma tela de mosquiteiro para filtrar as partículas mais grossas e por baixo uma flanela para filtrar as mais finas. Para fixar elas eu posso usar parafusos, mas eu prefiro usar esses grampos pela praticidade. Eu já tinha comprado essa bombona há alguns anos atrás e ela já veio com essa armação para colocar o filtro. Mas como ela acumulava água na parte de cima quando transbordava, eu construí esse ladrão para resolver esse problema. Eu fixei o cano com cola de PVC e ficou bastante firme. Um outro problema que acontecia quando chovia demais é que a varanda ficava cheia de água porque a bombona transbordava, mas agora esse problema já está resolvido. Agora eu vou te mostrar como eu usei um galão de água de 20 litros para fazer o descarte daquela primeira leva de água suja que vem do telhado. Eu esquentei uma faca no fogareiro para poder cortar aquela parte mais larga da boca do galão. Depois foi só lixar as duas partes do encaixe, passar a fita de vedação. E eu usei fita isolante para poder firmar melhor essa conexão. Para não precisar ter que ficar esvaziando o galão todas as vezes que chover, eu fiz um furinho na parte de baixo. Agora eu vou te mostrar como eu finalizei as ligações dos canos de PVC na lavanderia. Eu usei uma válvula para garantir que a água sempre vai passar da torneira para fora. Isso para evitar o risco de que no dia que venha faltar a água da rua, a água da chuva não entre por esse cano da torneira. E o procedimento sempre é lixar, passar cola e encaixar o cano. Para que a torneira ficasse bem firme na parede, eu fiz um furo, coloquei uma bucha e parafusei uma abraçadeira metálica. Aqui em casa o meu telhado tem duas águas. Na frente de casa eu coloquei uma bombona para ficar abastecida, para poder regar o jardim e também abastecer o lavabo. Na parte de trás de casa eu coloquei uma outra bombona, que serve para abastecer o tanquinho da lavanderia e também para lavar o quintal. Uma dica para usar fita de vedação é sempre enrolar ela no mesmo sentido da rosca. Isso para que ela não venha se soltar quando você for rosquear a torneira. Aí é sempre bom fazer um teste para ver se não tem nada vazando. Como está tudo ok, o próximo passo é suspender o tanquinho. Para fazer isso eu coloquei duas placas de madeira sobre seis blocos. E a toalha de plástico é para proteger a madeira da umidade. Aí a gente conecta o tanquinho no sistema. É importante lembrar que o tanquinho não pode ficar muito alto para que a mangueira de saída de água da máquina de lavar consiga alcançar ele. Agora para abastecer o tanquinho eu posso escolher usar a água da rua ou a água da chuva. E a vantagem de deixar o tanquinho suspenso é que você pode reaproveitar a água de descarte dele. Eu encaixei essa outra peça preta para poder fazer uma filtragem adicional. E agora você pode ver o sistema todo em funcionamento. E se você curtiu esse vídeo faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E agora você pode ver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.